E aí pessoal, sou eu, CCM437, e estamos aqui a mais um vídeo, dessa vez estamos aqui com mais Land Zelda Máscara de Majora, aí galera né, a última vez, bom, o que a gente fez é que, eu copiei aqui a máscara do líder de Circus, né, e na última vez. E hoje vamos aonde? Na Torre de Pedra, bom, é a última quarta donjon, mas eu não vou aqui sozinho né, por favor se apresente meu convidado. E aí galera, aí cheiroso, beleza? E aí está, senhores, o Kael, bom, o dono primeiro Kael está aqui participando com a gente. E bem-vindos a minha pior donjon de todas. Para mim, a Torre de Pedra é uma das piores para mim, por causa da coisa tem que, ah, pera, ok, pronto. Vou tentar ver, vou tentar ver. Ok, estou planejando, caindo e pá, deixa eu montar aqui. E tem que usar aqui a música da Elite de Entity, né, acho que é essa o nome da música, nome cada música estranha ali do jogo. Mas só para você poder entrar, você tem que fazer essa ordem aí dos bonecos que eu estou fazendo. Então, entre elas falavam, você tem que começar da direita, depois da esquerda, daí já do centro. Lembrando que o Deco não vale nada, a máscara Deco, porque ela é muito leve quando você cria o boneco dela. Aham. Eu não manjo de nada de Majora, nem de Ocarina, cara. Nunca joguei muito Nintendo 64. Bom, dá algumas perguntas, né. Qual jogo você jogou? Olha, eu já joguei o... Eu joguei mais o Alink do The Past e o Miniship Cap. É, eu percebi já. Vamos lá então para a Stone Tower. Ah, esse lugar é terrível, cara, esse templo. Porque... Ah, você vai saber mais tarde porque eu acho esse lugar terrível. De todas as donjons, Great Bay até que aguento, mas... Ah, Stone Tower já é um puxa-saco tremendo. Nossa, você já vai saber o porquê. Aqui tem vários inimigos. E eu também esqueci de pegar a flecha, né, então fazer o quê? Ah, não tem flecha. Pega aqui flecha. Eu não li para esse rato, porque... O pior de todos os céus é os Dragon Plies. Ou Libélas, né, Libélas. Minha língua tá foda. De vez em quando você tá BS, de vez em quando você tá... Todo inglês. Aham, inglês. Ah, porque tá, né... Ah, é manjo. Tem que ir manjado, hein, Great? Tipo, você chama o jogo de... É, máscara de Majora, né, enquanto todo mundo fala Majora's Mask. Aham, isso é verdade. E... Ok, tem que acertar isso daqui pra lá. É, duro... É, duro... Se eu jogasse daqui eu não vou no teclado. Ah, está de boas, eu estou acostumado com isso. E vamos lá pegar uma das fadas. Cheio do Illuminati, essa droga aí. E esse episódio já que vai ficar grande, eu vou ter que dividir acho que em uma ou três partes. Já vai ficar gigantesco já esse episódio. Ah, já vai ficar mesmo. Mas enfim, nada de especial. Só falo que... Ele... Esse lugar aí da Stone Tower, o problema é que... Ele não é difícil, mas o problema é que ele é confuso demais. Pra você poder já resendar aqui os mistérios. Exemplo aqui, né. Tem esse muro aí. Eu posso derrotar com a máscara aí de explosão. Mas aí uma coisa, né. Você está vendo quatro pilares. Na verdade, quatro botões. Esse daqui, ó. Bom, o que acontece é que precisamos de uma caixinha. Porque a máscara Deco... Você já sabe que da música lá da Elige of Emptiness não dá nada. Ela é muito... Ela é muito leve aquilo lá. Então você tem que deixar uma caixinha. Quem que nunca ia saber disso? Então se você já destruísse a caixa, já teria que voltar pra cá depois. Ou... É... Resetar a sala. Entre umas palavras... Sair e voltar, né. Como falo. Você já está vendo porque esse lugar aqui já é confuso. Ah... Já é um pouquinho chato mesmo. Aham. Então, ô cara. Sobre o seu canal aí, você vai fazer que série depois. Você já fez já o Evo. É, eu terminei Evo. Agora eu vou começar Sky Blazer. E DQC2 também já está quase terminando. Sky Blazer, né. Depois eu vou ter que achar depois esses daí. Porque Sky Blazer eu nunca acho que conhecia esse jogo. Eu também não conhecia não. Eu conheci na área dos embaladores mesmo. É. É que, ó gente. Se eu não conheço, ele também não conhecia um jogo. Que é o Clonoa. Porque ele já foi pra card. É, o Clonoa, pô. O Clonoa é voadão, cara. Mas é fácil. Ah, Giração Cartucho está meio que falida nesses dias. Ai, quase. O cara que precisa pra resolver. É. Muitas altas tretas, né. Ok, destruí aqui esse Dragonfly. E agora? Bom, troque. Segura aqui. Explode. Aí, já é. Muito fácil. Eu sei que é o mesmo lugar no Andorff, né. É. Esse lugar aqui é meio que confuso, cara. Ah. O pior lugar da terra pra você poder fazer essa donjon é mesmo a insonital. Hum. Eu não sei se o Okobits ia participar aqui. Porque, já que o Kael participou, né. Na verdade, ele decidiu se participar. E morreu. Morreu. E morreu. Eu falei já pra ele. Infelizmente, Kael não vai participar. Então, já era. Perdeu. Perdeu a lista. Se fode aí. Se fode aí. Ai, ai. Ok. É que, vejamos aqui. Já estamos no outro andar. Aqui pra cá. Beleza. Porque aqui tem uma outra fada. Esse lugar cheio de fadas. Bom. Se for essa primeira sala aqui, eu já decorei muito pra caramba. Faz tempo já. Tem um lugar de lanterna, hein. É. Tem um lugar de lanterna bugado aí. É. Ah, tá. Tudo bem, cara. Se for internet mesmo. E depois, se tiver plano de internet, daí a gente já para o vídeo. Mas... Ah, não, não. Vamos continuar normal, né. E aqui, essa sala de árvores. Aqui é uma sala cheia de árvores. Entre as palavras, destrua eles. Porque árvores são muito chatos. Nossa senhora, que bicho chato. É, é. Quem não se lembra da Ocarina do Tempo, né. Aqueles coisas lá de árvores. Que também a gente acha que lá na... Bom junto do dongo. Não, não, não. Era no Tempo do Fogo. Que tinha. É, se você estiver escutando alguns berra, é minha mãe, tá bom. É. Ah, tudo bem. Isso é normal, cara. Banho de família é tudo de bom. Enfim. Pegamos aí o nosso mapa. Beleza. Oh yeah, cara. Agora eu não estou mais perdido, não. Aí é foto. Esse cara anda na lava. Que massa. Ah, sim. O Goron tem essa habilidade. Porque lembra que eles vivem nas cavernas de lava, né. Os Gorons, né. Olha, nós caímos no chiqueteiro. No lugar onde que eles estão. Nas cavernas. Sim, o que é o tempo é lá na caverna do dongo, né. Eles vão lá lá para próximo. Isso quer dizer, então, que já. Nós já aguentávamos já no primeiro coisa lá. Já água, já. Não, já aguentávamos já lava. Deixa eu ver a cabeça do meu. Eu não sei mais o tipo lá. Naquela caverna eu não tinha notado lava. Sim, isso é verdade. Porque eu estava bem próximo do vulcão também, né. Na caverna do dongo era próximo ao vulcão que estava lá no tempo do fogo também. E agora eu vou ter que ser segurado para esse cara. Esse bracinho aí. Bonitinho. Me lança, balança. Ele está te matando. Está te estrangulando ali. Não, tudo bem. Isso aí é normal. Enfim, outro baú. Pegamos uma chave pequena. Quem não queria saber de novo? É coisa estranha essa bolsa. Quem não queria saber para voltar para lá, sabe? Quem não queria saber... Eu deveria ser pego de novo? Para esse braço? Quem não queria saber disso? Esse lugar eu só falo que é confuso mesmo. É normal isso. Sim. Por exemplo, vou ter que voltar mais tarde porque você está vendo lá um solzinho, né. Mais tarde vou ter que voltar para lá por causa que... Você já vai saber o porquê mais tarde. Para agora eu não vou ser tão spoiler assim, mas já essa parte é... Puxa saco. Ok. Cadê aí as varedes? Olha o ataque bom lado, mano. O Zora na água é muito legal, cara. Eu acho que, tecnicamente, o Zora é muito legal na água. Quando aí nada. Se tu parar das máscaras aí nesse Zelda é muito foda, cara. E cada máscara se pode jogar. Parece que ele lembra Demon's Crash. Aham, isso é verdade. Demon's Crash também é, cara, muito foda aquele jogo. Eu não jogei, mas já que o Kayal fez LP desse jogo, eu considero que ele é bom. Porque já que faço. Acho que é um dos mais fáceis pra cá. E se passa no mesmo mundo, né. Quer dizer, digamos, no mesmo universo do que em Custin' Goblin. E em Custin' Goblin você precisa de um jogo difícil pra Custin', mas... Sim, é verdade. Demon's Crash é muito fácil. É. Ah, Demon's Crash. Fazer o que, né. Quase parecendo Zelda. A única coisa que demora é que muda... Os corações são os mesmos. Aham, o que acho que muda é os demônios mesmo, né. As Garvelas. As Garvelas. Ah, cabeça minha. Ele falou Garvela naquela época. Então eu tô lembrando. Na época eu falava morceguinho, cara. Quando eu era criança eu chamava ele morceguinho. É, isso era normal. Bom, vejamos aqui. Flash de fogo, porque tem aqui uma... Switch aqui. E aqui é só deu. Quando eu tinha fita dele, tava escrito na fita. Morceguinho. Aí eu chamava. Morceguinho mesmo. Que anos tá com o nome do jogo aí. Então, assim. Hum. Ok. E aqui, vejamos aqui agora. Esses espelhos aqui são chatos, cara. Eu acho que esses espelhos aqui é uma coisa bem chata. Tem duas salas que são chatas aqui, pelo menos nessa sessão. Mais tarde você já vai conhecer o porquê que eu acho chato essa sala aqui. Ah, mas enfim. Você tem que fazer o quê? Iluminar aqui os blocos com luz. Esses blocos aí de luz, se você usar apenas o escudo aí, é chatinho meio que se fazer. Porque não tô usando a lógico. Tô usando só puro teclado. Então a coisa vai ser foda. É foda. Já tá lhe falando, né? Já vai ser foda já a coisa. Enfim. Bússola. Awesome, né? Awesome. Awesome. Ok. E agora vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que ir pra essa sala aqui. Agora essa sala, deixa eu ver. Ah, essa sala. Essa sala. É um saco, cara. Desculpa aí, mas... Essa sala é o inferno pra se fazer. Por quê? Você tá vendo aí, né? Tem dois espelhos e a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que fazer com que a luz vai pra um espelho e pro outro. O problema é que sempre aparecem esses Black Bowies. Acho que esses Bowies. Então fica atrapalhando toda hora. Isso aí é uma coisa bem chata de se fazer, sério. Agora você tá vendo porque que é o meu ódio nessa sala, né? Você sabe por que é o meu ódio. Não gosto das coisas. Ai, ai. Mas é obrigatório se fazer isso. É obrigatório mesmo. Coisinha chata. Ela é. Ih, aqui tem Nedrum. Ah, esqueci disso. Nossa, que troll, cara. É, Nedrum é muito troll, cara. Sai, sai daqui, sai daqui. Ok. Porque... Você já vai saber. Agora eu vou mudar Hit. Porque só vai gastar metade do coração mesmo, vai. Um coraçãozinho. Melhor life você não tá perdendo quase nada. É. Normal isso. Porque eu também esqueci que às vezes também tô com a defesa aí, né? Da Grande Bahia, né? De corações. Então, tá foda. Foda. Bom, você já jogou Ocarina, né? Você já uma vez? Ocarina do Tempo? Joguei até aquela caverna lá dos Godons. É Godons? Caverna... Não, dos Dodongos. Isso, Dodongos. Ah, agora essa parte é um saco, cara. Sabendo o que é, né? Tem que passar a luz um lugar pro outro. E mais rápido aí eu tenho que ir pra cá e pronto. Sortemente eu fiz de primeira. Obrigado, Jesus. Porque na outra eu demorei muito pra se fazer. Essa sala, como eu falei pra vocês, é um saco se fazer. Que ela é? Opa. E eu quase me esqueci de uma coisa. Vou ter que queimar um desses solzinhos aqui porque... Esse solzinho aí, um deles é verdadeiro. O resto é falso. E quase me esqueci de um baú. Oh! Oh! É um treasure, cara. Treasure. Esse baú aí é secreto, né? É. Baú secreto. Uh, Nejirun. Ah, que bom que ele não veio pra cá. Graças a Deus. Nejirun é chato, cara. Porque... Você tá vendo por que que eu odeio os Nejirun, né? Ah! Não tem que deixar... Ah! Ok. Ele vai explodir. Pronto. Explode. Explode. Bom, pelo menos eles dropam bombas, graças a Deus. Ih. Pelo menos eu não preciso tanto me preocupar. Ai! Ok. Aproveito já... Quando já tô dando pra ele, já... Aproveito e já dar dano nele. Porque termos de invencibilidade aqui é meio que curtinho, né? Nossa, sala... Ok. De todas as salas aqui, aquela que eu passei e essa são as piores de todas. Porque é o seguinte. Nessa sala aqui, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que chegar numa switch bem rápido com o Goro. Essa sala é chata, cara. É chata. Até vou... Tentativa 2. Ah, vamos lá. De novo, de novo. De novo. Bem... É, mas tem que rolar bem rápido aqui. Ah! Ah, graças a Deus. Segunda tentativa. Sua linda. Te amo. Ah, moleque. Ah, moleque, né? Ah, moleque. Ah, aqui é o Krell. É o Krell, ó. Ai, meu Deus. É, nem a minha mãe gosta dessa música. Eu não sei. Só que eu gosto de zoar. Eu gosto de zoar. É, zoação é foda, cara. Zoar never ends aqui, tá ligado? Ok. Vamos então pra cá. Ah, infelizmente acho que eu não vou pegar. É, não peguei. Oh, meu Deus. Oh, meu santo. Oh, meu bem. Chalabás. Mas acho que não é de tempo, não. Porque aquela lá de cor... Ah... De deserto, né? Então acho que não é de tempo aquela switch lá. Ok. Não. Ah, não peguei tempo, né? Eu não peguei distância. Ah, não peguei. Quase. Quase. Ah, graças a Deus. Beleza. Ok. E aqui, outra fada. Por isso, estou nessa macacada pra fazer. Mas por... Ok. Agora vou ter que voltar pra cá. Coisa é foda aí. Hum, vejamos aqui. Vai pra cá. Agora você tem que pegar esse vento aí. E aqui você tem que virar um pouco de eco. E pronto. Outra fada Stray Fairy pra nós. E é... Esse elemento aqui, dessa casa aqui é de... Casa. Muito Cavaleiro Zodíaco. Ah, fazer o quê? Casa não. Tempo. Esse templo aí é de... Cor laranja. Também. Significa ativa o deserto. Oh, é foda isso. Ok. Isso aí, o Cavaleiro de la Mujer. É, o Cavaleiro de la Mujer. Ah, vai ter um negócio lá muito bolado. Ai, ai. É assim. Não, o que acontece é que... Cara, eu acho que os Cavaleiros Zodíaco vai seia. Eu acho que é uma série muito foda, né? Coitado, meu vovozinho. Eu adoro aquela série, cara. O que eu acho significamente, aquela série lá, é que... Iria ter mais algumas coisas, né? Eu acho que eles deveriam voltar com mais. Eles demoram meio que alguns anos pra fazer aquelas piadas. Por exemplo, acho que demorou três meses só pra postar aquele vídeo. Então é bom. É, mas o celular é bem trabalhado. Por isso demora. E a equipe deles também não deve ser tão grande assim. É. Por isso que deve demorar. Por isso que demora, né? Ok. Vamos lá então pra cá e... Quem vai ser nosso inimigo? Hum. Esse cara aqui. Um garo. Um garo. Oh meu Deus. Outro garo. E esse daí acho que é o garo legítimo. Porque os outros que eu havia lutado até agora não são. Opa. Esse daí dá nocaute, esse cara. Tenha cuidado. Porque esse cara aqui é foda. Opa. E até ele ataca aí, como vocês estão vendo aí, de... Atrás, né? Ele pula e depois ele aparece atrás de você. Então, toma cuidado, né? Opa. Eu tô falando tudo. Ah, beleza. Ah. Ai. Ah, você tá vendo aí porque ele é chato. Ai. Ok. Ele é bolado. Ah, ele é chato, cara. Esse daí... Esse daí de todos é mais bolado, né? Ai. Ok. Mas eu tenho que pular de lado. Aí. Pra cá. Pular de lado. Aí, peguei. Mais um. Ai. Ok. Mas esse cara aí até que é divertido. Eu vou lhe falar a verdade. O que você tem que fazer aqui é... Ficar de lado. É só... Ficar daninho aí nele e pronto. Acabou. Já era. Meio que ele dá mais hit points. Pra pensar que eu poderia ser derrotado sobre o meu rival. Ou se foi espetacular. Eu devo pegar meu arco pra abrir meu coração e revelar minha sabedoria. Se você atirar naquela sagrada luz dourada, naquela coisa sangrenta, emblema vermelho, fora do templo, vai reagir coisas, né? Acho que vai fazer o quê? Bom, não vamos esquecer essa palavra. Morrerei, eu devo. Deixando nem rastro. Ele se fugiu. É. Essa é a lei dos garos. E sim, a lei dos garos então falou o quê? Que essa arma aqui que a gente vai pegar é boa, cara. Nossa. Senhoras e senhores, pegamos arcos de gelo. Não, não. É flecha de fogo, flecha de gelo. E agora é a flecha da luz. Mas graças a Deus que não tem nenhuma flecha da escuridão. Porque senão daí seria... Ô meu! Que sacanagem! Enfim, vamos cair fora daqui. E sim, esse lugar aqui dá na outra passagem. E aqui agora, eu recomendo uma coisa. Assim que você ver aquela coisa lá, vai pra cá, vai pra baixo. Porque aqui... Eu acho que é aqui, vai. Aqui. Porque aqui é o seguinte. Mais tarde a gente vai ter que voltar pra cá. Mas eu vou fazer uma coisinha bem proibida. Se você usar aqui a máscara da explosão, a lei aí embaixo vai aparecer um baú. Bem berne. Olha só a sacanagem, né? Você vai ter que voltar pra esse lugar. Só que no outro lado, só pra você poder atingir aquela switch. E depois voltar pra mesma direção, só pra poder fazer aquilo. Aí é pura sacanagem. Bem BR. É, coisa de BR, não é. Enfim, sétima fada. Beleza. Bem, nada mal. Tô vindo bem, né? Agora, aqui é a sacanagem que eu vou ter que fazer, né? Aquela switch lá que eu lembro que... Naquela mãozinha lá que eu tinha que ser pego, né? Eu vou ter que voltar pra lá, porque... Ali é o seguinte... Ahn... Já que a switch já tá apertada, vou ter que fazer tudo aquilo lá, né? Os cinco bônus, fazendo aquilo lá de novo, né? Aí é... É. E pronto. E já é. Nem fácil, cara. Só usar hookshot também, nem gasta nada. Fora da ninja. É, é ninja, cara. Ok. E aqui, um inimigo bem chato pra se fazer. Bom, pelo menos que não vai ser tão assim infernal, não. Senhoras e senhores, esse cara, ele se chama o quê? Iglore. Então, o que vocês tem que fazer? Atirar flechas de luz contra ele. Oh, meu Deus. Ele é o rei do iluminar. E só por quatro hits, ele já morre já por flash de luz. Ele é bem fácil também. Nem demora tanto, não. Morreu. Morreu. Bem tranquilo. E bem... É, bem tranquilo, cara. Eu vou lhe falar a verdade. Esse lugar aqui, Jace Planner, é bem tranquilo. Ok. E aqui, vamos fazer o quê? Pegar esse baú. E aqui está... Nossa, oitava fada. Caramba. Fada aí, você vai servir pra quê? É. Mais sabe, mas... Mais tarde o quê. Agora, aqui é pura sacanagem que eu vou ter que fazer. Vou voltar naquela sala lá das... Squish, né? Dos quatro. E vou ter que ir pra lá na outra sessão. Ih, lag, danado. Ok. E agora... Ah, vou cortar até lá e já volto. Tudo porque... Aqui é um inferno pra se voltar, assim. Ah, então agora está de boa. É, agora está de boa. Acho que... Ok, voltei pra cá, na verdade. Por quê? Aqui... Bom, você pegou aí pra essa mão e tudo mais, né? Então... Pô, essa mão. Mas que eu não desse aqui. Eu devia ter atingido aqui esse switch antes. Eu não atingi antes porque... Fazer o quê, né? Ok. Carinha do Illuminati. É. Ok. Pra cá. Eu... Tô tendo que pensar um pouquinho. E é pra cá. Não. Toma. Ah, tem que acertar aí a bomba. Mas acho que foi. Beleza. E aqui? Acho que é só acertar aí com a bomba. Eu não sei se a explosão é tão alta pra atingir. Aí sim, né? Eu nem precisava, hein? É. Agora realmente a gente vai ter que voltar pra lá. Então, já volto. Ok. Depois de toda essa macacada, finalmente... Acho que eu fiz o baú já e aparecia, então... Ah. Realmente eu já tinha feito já que... O bloco desapareceu com a flecha de luz faz tempo. Hum. Feio na gravação, né? Fazer o quê? Ok. E aqui, vamos soltar uma bomba e... Filme-se, cara. E a macacada toda por um objetivo. Uma fada e Stray Fairy. Pelo menos é a nona, graças a Deus. Agora vou usar o som Soaring pra poder retornar pra entrada. Beleza. E aqui vamos sair do tempo. É a primeira vez na história, vou ter que sair do tempo. Só pra poder retornar depois. Ok. É, macacada. Eu pensei que não havia voltado antes. Foi mal aí. Ah, nossa. Não, na verdade, eu vi você voltar aí. Ok. E com isso, senhoras e senhores... Bom, vamos fazer uma macacada de todas. Se atingirmos isso daí com a luz, o que acontece com esse lugar... A gravidade é alterada. Ai, meu Deus. É, e caímos aí. Puta merda. E bem-vindos ao segundo lado do templo da Toa de Pedra. Esse lugar que eu acho chato. Agora você tá vendo por que eu acho chato essa Toa de Pedra, né? Agora você tá vendo por que eu acho chato. Agora que a treta realmente começa. Você percebeu agora por que eu acho chato. Porém, vamos na segunda parte que é a pior. Porque ainda nem me decorei direito, então vai ser foda. Porém, o templo da Toa de Pedra no lado oposto. Ai, ai, ai. Aí vamos nós. Nossa senhora. Agora ficou tudo confuso, cara. Sério. Agora você tá vendo aí. O céu agora tá embaixo, em vez de ficarmos lá pra cima, no céu, né? Então tá foda. Ai, ai, ai. Você pode cair no infinito. É. Mas cair no infinito isso quer dizer. Então só que perde o coração, mas... Ah, tá de boço, tá de boço. Tudo que ligamos aqui é por uma coisinha. Acho que outras, né? Outras. Nossa, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Sério. Fiquei num ângulo bem legal. Aqui, beleza. Ah, tanta magia pra nada. Enfim, outro baú ali embaixo. Outra fada straight fair pra nós. Bom, é bem confuso. Eu acho realmente esse lugar ultra confuso. Ah, enfim. Décima fada. Falta mais cinco aí. Ah, que bom. E você tá vendo por que eu odeio esse lugar? Vou ter que voltar depois por causa de uma fadinha só. Fazer o quê, né? E vamos cair fora com esse... Essa pedra aí da escuridão, né? E aqui vamos fazer o quê? Aqui nós vamos aqui... É aquela sala lá da água que era antes. Só que agora tá oposta. Então, entre as palavras, vamos ter que fazer o quê? Usar aqui o depo. Pra voar tudo pra lá. É possível fazer o quê? Bom, com o depo. Ou é possível fazer, acho que, algumas coisas. Uma é... Acho que fazer isso, né? Vou ficar pelo menos pra cá. Porque aí eu posso já tirar o gancho, né? Tudo mais. Então, fazer o quê? Bom, tanto faz se eu pegar aqui vento. Ou ir pra lá, né? Ia dar na mesma coisa. De vez em quando eu gosto de fazer um modo bem mais radical. Badass. Badass. Décima e primeira fada, porém. Ok. Porque eu me lembrei agora. Quando você tá no vento, você nem pega dano. Quando você é normal, tanto faz. Ah, pra cá. Beleza. E aqui, temos aqueles casos lá de novo. Oh, meu Deus. Até que é útil você usar o seu hookshot, porque você mata ele de distância, esse cara. Bem fácil. Aê. A p*** da máscara poligonal. Aham. Máscara poligonal. Fodas. E aqui, vamos lá com pingas. 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 E aqui você tá vendo porquê que o Deco nem é tão leve assim, não. Ah, tá bom. Deco é muito leve. A estátua dele é muito leve. Por isso que não vale a pena usar o Deco. É, porque ele não aperta o switch. Não. É. E você tá vendo porquê que eu tive que usar, então, a caixa naquela sala? Porque ele é muito leve, o Deco. Mesmo com a estátua, ele é leve demais, o cara. Ok. Vamos pra cima. Vou ter que ir pra lá, né? É, é aqui e pra cá. Porque aqui o vento é maior e eu vou ter que ir pra cá. Aí. Vamos. Não. Não, não, não. Não faz isso não, meu bem. Não, não, não. Vai pra cá, vai pra cá. Ah. Agora você tá vendo porquê que aqui é um Ted, de vez em quando, segurar o Deco, né? Controlar ele na direção do vento. Aí. Consegui. Beleza. E aí, outra Stray Ferry pra nós. Não, não fazia, hein, não. Décima segunda. E agora, a burrice... Eu não sei, eu acho que eu vou cair pra cá, porque... Não, não, não. Melhor não. Eu ia ir pra cá, mas acho que pra ficar bem próximo do solzinho aí que eu tenho que acertar, eu tenho que ir pelo menos pra cá. Porque aqui é mais foda. Ok. E aí, mais um... Olha só esse Zelda, cara. É, ele é muito gozado, Zelda. Ele tem a pior cara de todas, sério. Eu vou lhe falar a verdade. É aquele Zelda lá daquela... Daquela história que ele... Aham, a história... É, você já ouviu então aquela história lá de que... A história é mal assombrada do Majora's, cara? É, que tinha um moleque que tinha fita e jogava com esse Zelda aí. Se você sabe toda a história aí, conta pra eles. Ah, eu não lembro de tudo, não. Não lembro de detalhes, não. Eu sei. Não, os detalhes é até que vale, cara. Os detalhes valem tudo. Então, aí tinha um molequinho lá que tinha fita lá do Majora's, Aí a gente jogava com o Zelda só com aquela cara escrota lá dele. Aí ele foi parar num lugar lá bem estranho. Ah, sei lá, cara. Eu nem lembro muito. Eu já escutei ela. É. E ondeceu então? Parece que coisas estranhas aconteciam nesse cartucho do save dele. O nome alterado, né? Pro Bill e Bob. Acho que era alguma coisa assim, né? Ah, enfim. Vejamos aí o que...